Ele é um jogador importante para a equipe, ele é o nosso centroavante, é o nosso capitão, então ele tem um apoio total do grupo. Quando não faz o gol, não é somente pelo atacante, é porque realmente a equipe não foi bem ou a equipe não concluiu bem. E quando ganhamos, ganhamos todos. E quando ele faz o gol, é porque alguém deu o passo para ele. Então o trabalho coletivo é importante e não vai ser diferente nunca. A gente assume toda a responsabilidade. Foi um lance logo no começo do jogo. Nós saímos muito bem, pressionando em cima e já criando algumas oportunidades. Trouxemos o torcedor para o nosso lado. Infelizmente a gente não conseguiu concretizar as nossas criações em gol, mas a gente fez uma boa partida e esse é o caminho. Fiquei triste pelo resultado. A minha apresentação foi razoável, tenho muito para crescer ainda, tenho muito para melhorar. Tive uma participação boa, principalmente no primeiro tempo. No segundo caiu um pouco de rendimento, mas em termos gerais o coletivo foi bem.